Música Fala galera, aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez galera, vamos estar fazendo mais uma viagem aqui no World Trek Dream Simulator O WTDS para os mais chegados E dessa vez vamos estar com um caminhão totalmente diferente Que ele é exclusivo aí do World Trek Dream Simulator Que é o Scania 124G Bicudo Que está bem legal, peguei o modelo dele trucado, tem o modelo toco Se liga aqui galera, olha como é que ficou bonito Essa granel aí, Vanderlei a dois eixo Combinando um conjunto bem bacana aqui, o link das skins estão no meu site Sempre repito, o link está aqui na descrição Então a gente já vai sair de uma região muito legal que eu vou mostrar logo na saída aqui Que é tipo uma fazenda, é uma fazenda literalmente Tem uns tratorzinhos ali, tem umas caixas, entreguei antes aqui E já vou partir daqui, o pessoal aí está pedindo mais verdura na cidade Então eu estou com uma carga verdureira, dois eixo, tudo misto aí E aqui tinha os animais quando eu vim, mas provavelmente já buscaram os animais e venderam as vaquinhas Mas olha só que legal, uma caixa da água aqui, várias gramas aqui bem plantadas E ficou bem legal esse local aqui do mapa bem colorido, uma fazenda muito bacana Vamos ver, aqui o trânsito na região de fazenda ele é bem simples né Não tem poucos carros andam por aqui Então a gente pode andar de boa aqui ó, fazenda São João Vamos sair então, acho que é por aqui a saída É isso mesmo, então olha só que bonito esse conjunto galera, muito legal Galera, se puder já deixa o like no começo do vídeo Apoia bastante aí novos vídeos do canal E olha essa cena, tem que gravar de perto galera Vai ficar um pouco bugado, mas na saída Olha só que bonito os detalhes, a gente consegue conferir bem Não deu pra ver tão bem assim, porque a câmera entrou meio do dentro do caminhão Mas esse aqui é o interior do 124G Um caminhão muito bonito né Eu gosto bastante dele Então a gente vai fazer agora uma longa jornada Por assim milharal né Dá até medo, aqueles alienígenas, aqueles filmes sobre os aliens O pessoal vai nessa milharal, faz umas coisas muito doidas E a gente vai andar por aqui Esse trajeto aqui é bem básico comparado a alguns Mas tem uma ponte, tem um lugar ali onde é que o rio subiu demais galera Sério, o rio nessa região, esses tempos choveu demais nessa região E digamos que tá bem alto o rio aqui Que é lá pela frente Depois a gente vai passar por uma região que tem umas moradias Ó, o caminhão tá devagarinho Eu vou parar aqui, vou ligar o bloqueio diferencial Que ele é pra isso galera Ele é pra você sair desse lugar, porém é bom desligar já agora Porque pelo que eu tava vendo né, na vida real Se você fazer curva com o bloqueio diferencial ativado Isso pode ocasionar algum defeito dando nele né Pode dar algum defeito no bloqueio diferencial do caminhão e pode estragar Eu tava vendo, ele é só mesmo utilizado quando o caminhão está totalmente parado Mas se você quiser ligar o 4x4, você pode ligar aqui Pode ser a vontade isso E nas subidas é muito bom né, dá uma aderência melhor E olha essa fumaça aí no escapamento Caramba, agora vai ser fumaça galera Caramba, legal demais O pessoal que pediu pra adicionar uma função, acho que vai ter Vou trazer um vídeo falando pra vocês coisas que irão ser adicionar no jogo Não tem data, claro, pra essas coisas ser adicionado Mas vai ser adicionado muitas coisas Como suspensão do caminhão Provavelmente suspensão da carreta né Aqui de trás a gente poder alterar, deixar arqueado E o pessoal gosta bastante Eu vejo que a galera faz montagem O que é que curte isso aí galera? De modificar a suspensão da carreta, arquear, deixar altona E o caminhão também deixar baixinho O pessoal curte bastante né Aqui o pessoal chama de qualificar o caminhão Mas olha só aqui, na frente Quanta poça d'água Como eu falei galera, o rio subiu e eu bati no trator Não, quem botou esse trator aqui velho? Eu vou ligar pro cara da fazenda São João Por que ele deixou o trator aqui parar no meio do nada? Vão roubar esse trator ainda, se liga Tratorzinho John Deere Esse é um dos tratores que o valor tem mais alto né Muito caro esse trator Os caras deixaram parado por aqui Minha nossa, ó Olha quanta poça d'água aqui Tá difícil de andar Sorte que eu não tô com o 124 rebaixado Tá bem alta a suspensão dele né Vendo o jogo assim, altinho Então alguns caminhões tão um pouquinho baixo Mas aqui tá bem alto Então a gente pode andar bem de boa por essas poças E também a carga facilita Porque ela é dois eixo Se fosse uma três eixo Eu e também o bitrem Seria um pouquinho mais difícil de andar por aqui galera Mesmo sendo um pouquinho mais fácil Mas se liga Ó a cabine Como que ela se mexe bastante O caminhão tá balançando Vou até não passar tanto por essas poças Vamos desviar delas né Que é a lógica você desviar dessas poças Porque isso passou no pneu Pode rasgar Vamos cuidar aqui Passar por cima dessa aqui Boa, tamo desviando bem E muita gente comentou Que a câmera tá balançando Mas na verdade É a suspensão da cabine Quando você faz uma curva Vai balançar daqui a pouco Pode ver ó É a suspensão da cabine Balança bastante Quando você faz curva Quanto mais rápido o caminhão tiver E quanto mais brusca for a curva Mais vai me movimentar Pode ver aqui a cabine Ó que legal Muito bacana isso né É uma realidade absurda Que foi adicionada nesse jogo Olha a fumaceira Ó quanta fumaça galera Minha nossa Eu até esqueci de colocar ali Uma skin na lona Da carga Mas na verdade Só coloquei aqui Na parte do reboque E o caminhão em si É só vermelho O que muda É a coloração das rodas Não tem nada demais Na skin do caminhão E olha ali na frente Tem uma civilização Tem alguns silos né Região aí da fazenda Tem bastante residência assim Também tem uma concorrência aí Para a fazenda do João Aqui na frente Será que é uma empresa? Se eu não me engano Não é uma empresa Porque quando eu vim Isso parece que é Acho que é do João ainda São João aqui Isso aqui Um silo aqui E a gente vai pegar Se eu não me engano Agora para a direita Ou é para a esquerda Não é para a direita Para a direita Que a gente vai para a rodovia Se eu não me engano Estou entregando em Laje Santa Catarina E não sei como Que está o combustível Do caminhão Tem que olhar depois Ali no painel Pegar aqui o pisca Mas aqui é uma regiãozinha Aí Meio que mais um silo Grandão Ali está bloqueado mesmo Aqui para a direita Um silo Mais um trator Aí do São João Aqui dá para até entrar Se eu quiser botar o caminhão Aqui Deitar de noite A gente tem um lugar Um ponto para dormir Assim Só para o cara Parar Está escurecendo E só para ali Dar uma dormida E já está de dia É bom né E olha só que região bonita Bem florestal né Como eu falei para vocês Naqueles vídeos informativos A ambientação desse jogo Ia ser muito grande E na parte de otimização Galera Eu vou trazer um vídeo Falando sobre isso Não sei se nesse domingo Ou na segunda-feira Mas vai sair um vídeo Falando O que está acontecendo Porque eu vi muitos comentários Sério menos Vejo todos os comentários Só que é bem difícil Responder alguns Eu dou aquele coração Mas eu vi muita gente falando Quando você vai no jogo Clica no dirigir E ele fecha Isso sim é um bug Muita gente fala Ah teu celular não roda Não galera Isso é um bug Que está ocorrendo Eu imagino que seja Na parte dos load Dos cenários Porque tem um load só Que é você saindo De Santa Catarina E indo para o Rio Grande do Sul Lá em Porto Alegre São um load só E no HTS Eram vários A cada cidade tinha um load Então era chato isso Mas isso otimizava Bastante Eu imagino que seja isso Que pode estar acontecendo Vamos dar uma brincada Com a luz aqui E galera Sem os efeitos Nunca testei Vamos lá testar aqui Como é que é o jogo Vamos parar aqui Vamos testar como é que é o game Com ou sem os efeitos Vamos pausar aqui Qualidade Vamos desligar os efeitos visuais Para ver como é que é o jogo Ele é bem bonito Mesmo sem os efeitos Porém os efeitos Ele deixa mais realista Não tão realista Mas deixa tipo Com o efeito Daquele Facebook O cara vai botar um filtro Parece um filtro Vou dar uma rodada aqui Sem esse efeito visual É também Não deixa de ser legal Galera Eu gostei De jogar sem efeito Achei bem bacana Assim nessa região de terra Mas sem vários efeitos Nunca testei todos Vamos ligar aqui de novamente O 4 O 4 Nossa o 4 Nossa é um efeito muito forte Parece que as fotos de Facebook Cara Vamos ver o 5 Como é que é O 5 É meio que um azul Na imagem Vamos ver o primeiro efeito visual O efeito visual Aqui o primeiro Nossa também gostei desse hein galera Ele pega a parte verde Dá um contraste E olha só que bonito Vamos jogar um pouquinho Com esse aqui rapaziada Em primeira pessoa Gostei mais desse aqui E ficou legal esse primeiro efeito Vou trazer o próximo vídeo Só com esse E olha essa descida Deixa eu desligar aqui o Ah não Já tá desligado O bloqueio diferencial Na verdade é o 4x4 né Vou ligar o freio do motor Tá descendo bem tranquilo Vamos manter aqui Os 40 e poucos km por hora Que é bem suave Vamos dar uma freada galera Que aqui na frente Como eu falei O rio subiu demais Tá chovendo muito Por essa região Então tá O que aconteceu aqui ó É que o rio subiu A margem da passagem Da rua Nem que chega a ser uma ponte Tem que reclamar Com o Hermes Ó Hermes Se liga aqui ó Arruma Pede pros caras da prefeitura Arrumar isso aqui hein Vamos passar devagarinho Vamos passar devagarinho Dá uma olhadinha nos pneus Opa Bati na pedra galera Nossa Essa pedra aqui Tá complicado né Vou dar uma rézinha Ver se vai sair É galera ó Tá difícil sair Vamos ligar aqui então Aí agora Liguei o bloqueio diferencial Se liga O bloqueio diferencial Dá Potência imensa Qualquer lugar que você ficou Trancada assim Como eu nessa pedra Porque ela tá sobre a água Então tem uma parte aqui na frente Vou passar devagarinho Ver se vai pegar Na outra parte Na água Ah não vai Sai bem devagarinho Não não Agora já ficou melhor Galera Pra passar É Ficou bem mais bacana Olha o tamanho Desse rio Nossa senhora É bem grande né Tem aqui uma Nossa quanta pedra Bastante pedra Por aqui 124 Tá bem qualificado Tem mais casa aqui ó Mais casa pela frente E agora eu vou acelerar Um pouco galera Porque até mesmo Essa região aqui Demora um pouquinho O trajeto Eu fiz diferente Eu ia vir Lá de Lages Pra cá Eu saí de Lages Só que eu não gravei Eu queria conhecer mesmo Pra ver Porque eu tava atrás Desse local Depois eu achei Tem até um clube de futebol Aqui no meio do nada ó Parece um Clube de futebol É um lugar ali Onde é que tem uma quadra Fazer quebrada de asa aqui Cuidado pra não bater Nesses milharal ainda Deixa eu botar Outro efeito Que agora ele não Ficou tão bonito Que agora ele não ficou tão bonito Esse aqui eu gosto bastante Olha só a diferença Ele é bem legal Ele dá um realce Nas cores E deixa as estradas Mais bonitas E a gente passou agora Pros lugares mais difíceis Que tem eu acho Nessa região E tem um lugar E tem um lugar galera Que eu vou trazer Nos próximos vídeos E vou tentar passar por lá Com o Volvo FH Tem uma ponte Chatezinha chata Eu tava jogando Eu caí dela rapidão Eu iniciei um outro jogo No meu celular Eu jogo pelo emulador Galera É bom ressaltar Eu tô jogando pelo emulador Tem alguns Que saem no celular Que foi o último Que tem aqui no canal Do HTS Do WTDS Eu falo HTS sempre Mas Alguns eu joguei sim No celular E daí dá pra ver Que a tela é meio cortada Eu não jogo tanto Por causa disso no celular Não gravo pelo menos Eu jogo bastante no celular E não gravo por causa da tela Ali que fica cortando os botões E é bem ruimzinho pra jogar Pra galera que tem um celular Com tela infinita Eu andei conversando Com o dono do jogo Ele vai ver uma solução Pra isso Mas não tá nos objetivos Dele de início Pelo jeito Porque ele tá arrumando Alguns outros bugs Né galera Tem Tava uns bugs no GPS Que já foi corrigido Que ele tava te mandando Pra cidade errada E galera Quem já levou multa Nesse Pardal né Mas é um radar Aqui ó O pessoal chama de pardal Isso aqui Porque fica atrás Pair das árvores Parece um passarinho mesmo Ó Fazenda Aqui tem um Sadarzinho Olha só Saindo bem Nossa o carrinho Veio a milhão aí Ó como é que tá Qualificar a nossa Scania Galera Ah moleque Muito lindo Ah legal demais E a gente vai aqui No posto da frente Vamos dar uma abastecida Colocar um diesel Pra gente continuar Até lajes Laje aqui do lado mesmo Né É bem pertinho Laje Não é tão longe assim Vamos botar aqui Na oitava Bem aqui embaixo Tem uma região do posto Vamos chegar aqui Será que tem alguns Fogueiros aqui na frente Esse aqui dá uma Quebrada de asa Então hein Será que vai dar Pra dar quebrada de asa Porque eu tô muito rápido Galera Não vai dar Eu ia dar uma Quebrada de asa Mas Até dei no vídeo Será que eu tava Muito rápido Em entrada Chega aqui do posto Olha só que posto legal Né Bem grandão Tem a parte aí Do bar Né Bar não Mas Da lanchonete Tem aqui a parte Do posto em si Ali do atendimento E Provavelmente No HTS Era nesses locais Aqui a parte Da suspensão Pra modificar A oficina Né Olha esse aqui É o posto Não é Ipiranga Não é Petrobras É o posto Dinamic Mas Então galera Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o seu like Que é muito importante E se você é novo No canal Não esqueça De estar se inscrevendo Pra você não perder Os próximos vídeos E tchau